A preocupação primária de Hitler durante esse período foi com a necessidade alemã do espaço vital. Se o país devia passar de nação de segunda categoria para a primeira potência mundial, necessitava de espaço. Para se expandir e se precisava comportar uma população em rápido crescimento, exigindo prosperidade, necessitava de terras para o cultivo e matérias-primas para a energia e indústria. Hitler desejava transformar seu país em um império, a Grande Alemanha, um Estado unificado de todos os territórios de língua e cultura germânica. Começou olhando em direção à Áustria, que já há algum tempo enfrentava uma situação política instável, causada principalmente pelo antagonismo existente entre os socialistas que dominavam a capital Viena e os conservadores que controlavam as províncias. Durante a Grande Depressão Econômica, do início da década de 30, os sucessivos governos do conservador Partido Social Cristão não podiam mais controlar o crescente mal-estar e a miséria econômica. Além disso, o aumento da simpatia popular pelos nazistas se converteu em outro fator decisivo para desestabilizar ainda mais o governo. Em 1933, o chanceler social cristão Elgebert Dolfus havia dissolvido o parlamento devido aos enfrentamentos entre o seu partido em franco declínio e a crescente oposição de esquerda e extrema-direita. Em fevereiro de 1934, apoiado pelo Exército e pela Liga de Defesa da Pátria, uma organização paramilitar de origem fascista, eliminou a oposição socialista. Em seguida, aboliu todos os partidos políticos, exceto a Frente Pátria Mãe, criada por ele para unir as forças conservadoras. Em abril de 1934, Dolfus introduziu uma nova Constituição, que acabou com o regime parlamentarista concedendo todo o controle do país ao poder executivo. Dessa forma, ele estabelecia uma ditadura. Após o assassinato de Dolfus durante o PUT, o levante dos nazistas, em julho, Kurt Von Schussling assumiu o poder como novo chanceler austríaco. Em fevereiro de 1938, depois de sofrer forte pressão, o chanceler austríaco pediu um plebiscito que tratasse da anexação da Áustria pela Alemanha. Mas antes disso acontecer, Adolf Hitler, que por muitos anos havia sonhado com a união política, pediu a sua renúncia. No dia 12 de março de 1938, os alemães ocupam a Áustria, sendo recebidos com grande entusiasmo e sem encontrar qualquer resistência. No dia seguinte, a Áustria é declarada como sendo parte do Terceiro Reich. E Arthur Sais Ingward, que havia sido ministro do interior anteriormente, é nomeado seu governador. Algumas semanas depois, seria realizado um plebiscito, onde 99,73% da população austríaca aprovariam a anexação, ratificando definitivamente a união e a vontade da maioria do povo germânico. No verão do mesmo ano, diante da pouca ou nenhuma resistência encontrada na anexação da Áustria, Hitler apresentou outra reivindicação territorial. Pediu a região dos Sudetos, uma cadeia de montanhas que se estende ao longo da fronteira setentrional da República Tcheca, formada por uma população predominantemente de origem germânica, também rica em recursos naturais e fábricas de equipamentos bélicos. Após a queda do Império Austro-Húngaro, os Sudetos ficaram sob controle da recém-criada Tchecoslováquia. Desde então, isto vinha incomodando os alemães que sempre formaram o grupo populacional predominante na região, e que se sentiam naquele momento excessivamente discriminados, tanto pelos tchecos quanto pelos eslovacos. Em setembro de 1938, delegados da França e da Inglaterra viajaram a Munique na tentativa de encontrar uma solução para o problema. Propuseram a Hitler que ele se concordasse em respeitar as fronteiras e a soberania da Tchecoslováquia se os governos apoiariam a reivindicação alemã sobre a região dos Sudetos. No dia 1º de outubro de 1938, os Sudetos são oficialmente anexados ao Terceiro Reich. Hitler enfrentaram o mundo, ou melhor, os donos do mundo, e conseguiram o que desejaram, sem disparar um único tiro. No dia 12 de março de 1939, Hitler propõe a Bjotek Tuka e a Franz Karmazin, dirigentes separatistas eslovacos, de visita a Berlim, que o governo autônomo de Monsenhor Josef Tiso declara a independência e se separe da Tchecoslováquia. A propaganda alemã encorajou o antigo descontentamento entre as minorias tchecas, forçando o governo a conceder autonomia para várias regiões. Com o apoio de Berlim, no dia 14 de março de 1939, a Eslováquia declarou-se independente. Imediatamente, no dia seguinte, Hitler forçou o governo tcheco a aceitar que a Boêmia e a Morávia, províncias que formam a República Tcheca, se tornassem protetorados alemães. Nesse mesmo dia, as tropas alemãs entram em Praga e, em 16 de março de 1939, Hitler proclama que a Tchecoslováquia deixou de existir. Assim, apenas seis meses depois de afirmar que pretendia apenas os Sudetos, ele riscava a Tchecoslováquia do mapa europeu, sem recorrer à guerra aberta, usando nada mais do que uma forte diplomacia. Em 17 de março de 1939, a Inglaterra e a França protestaram contra a violação do Acordo de Munique, de 1938, não reconhecendo a validade da nova situação criada na Tchecoslováquia. O ato final das ocupações pacíficas, levadas a cabo por Hitler antes da Segunda Guerra, foi a anexação do distrito ou província de Memel, então pertencente à Lituânia. Esta área da Prússia Oriental, com 160 mil habitantes, tinha sido cedida aos lituanos logo após o final da Primeira Guerra, através da Convenção de Memel de 1924. No dia 20 de março de 1939, Hitler exigiu ao governo da Lituânia que a região fosse devolvida à Alemanha e, surpreendentemente, o governo lituano concordou. Assim, em 23 de março de 1939, procedeu-se com a ocupação pacífica através de tropas que desembarcaram de navio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho